Boa tarde gente Aqui quem vos fala é Gilson Pedreiro do canal oficial Vem com a gente A gente estamos aqui na balança Eu e o senhor Antônio Mola O irmão lá no outro lado Isso Antônio Mola O irmão ali como sempre Ali na outra bachada Já fizemos essa saia aqui Minha parte de cima Estamos saiando aqui Essa parte de cima Estão fazendo a saia Meu irmão Para eu pegar essa saia daqui Eu tenho que esperar pela saia do irmão Vindo até ali O irmão traz a saia para mim Dali eu pego a saia e boto para cá Se o Antônio pega a saia Também leva para lá E dá para o outro O outro vai lavar E é nóis O que vocês têm a dizer Dessa saia gente Essa saia tem que ser Saia de um igual Tipo saia de carnaval Essa saia tem que dizer o que Seu Antônio Antônio Mola O que é que o senhor tem a dizer O que é que o senhor tem a falar Dessa saia Que eu tanto falo Da saia Poxa Tirou uma onda de mil carnaval É muito bem O meu câmera hoje não vê O meu câmera hoje não vê Por motivo pessoal Ele não vê Tem um reserva Tem um reserva aqui que é Daniel 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 Né Essa cama Daniel Ela está se mandando para frente Está se mandando para frente A gente fica sempre assim A gente fica sempre assim A gente fica sempre assim Aí gente É nóis que estamos aqui Né Nessa mesma resenha Nessa mesma alegria Com esse mesmo conteúdo Né Se alegrando Junto aqui com os irmãos Todo mundo aqui trabalhando Hoje é o dia do caicai Que é o dia do Do monio Que Deus vai mandar Já pega o moniozinho da gente Graças a Deus Para a honra e glória Do senhor Jesus Né O nosso salário Abençoado por Deus Que tanta gente trabalha É o mês todinho gente Mas é um mês gratificante É um mês de alegria Que a gente cai de casa Sabe onde vai Trabalhar E dar o nosso ponto cada dia E assim gente É assim A gente sobe a balança Dessa balança A gente é daqui A gente é dali E assim a gente vai Seu Antônio está cortando Seu Seu João Cortando aqui a serra aqui Olha Seu João É um pezeiro É um pezeiro também É um pezeiro também Esse outro aqui É de mil Dê um like a ele Dê esse vídeo aí Daniel também é outro pezeiro Mas não tem carteira classificada Mas lá na frente eu creio Que Deus pode fazer Um grande obra Né E aqui é nóis Vão se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o like O like é importante Para o canal Resistir e sobreviver Esse like de vocês É como se fosse Uma medicina Para o canal de giz Oficial É É É É Se é um like de você O canal não se sobrevisa E não resiste É com o like Com os inscritos A gente vai Vai dentro A gente vai junto É nóis Acompanha Segue Segue a gente Acompanha a gente Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva Então um like Dentro dele Para cima Vai chegar 1 milhão De inscritos Segue, vem comigo Segue, vem comigo Tá só embora ali Fale mais uma, vem assim Tá meu outro irmão ali Tá meio triste, mas se alegre Jesus é com você Se alegre, meu irmão E é nóis É alegre, felicidade E bondade no coração Segue Tchau e obrigado